O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? Deus se caiu e pôs-se a cantar e o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Deus os libertou, Senhor, Deus o libertou. O que é o Senhor? Deus o libertou, Senhor, Deus o libertou. 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 Deus o libertou.